Loja da TIM e Nova Cruz Vem pra cá! Celulares, capinhas, películas, temos muita coisa pra oferecer, além dos benefícios Você indica a loja TIM pra toda a região agréstica? Com certeza, né? A loja aparece aí, muitos serviços pra vocês Negociação de débito, recarga, troca de chip, pós-pré e pessoa física E vai dar certo, porque quando se tem competência, se tem crescimento Olha, terça-feira, 4 de outubro, nós estamos aqui em Nova Cruz, a Rainha do Agrécio Bem no centro da cidade Você não precisa mais viajar pra Natal pra resolver algum problema De portabilidade, de contas e muito mais Porque chegou no coração dessa cidade a loja da TIM Eu quero agradecer a essa potência Ricardo Cel, como é conhecido em Santo Antônio do Salto da Onça Nos convidou pra fazer essa apresentação dessa inauguração da loja E viemos com muito prazer, é um parceiro nosso É um cooperador do trabalho da Caravana da Solidariedade Em primeiro lugar, Ricardo, parabéns por esse empreendimento Porque antes era uma dificuldade pra se resolver um problema numa conta Uma migração, uma portabilidade E você trouxe a solução para o coração do Agrécio É que agradeço aqui a presença da Nordeste TV Que tem cobertura aqui na região Agrécio todinha Até em São Paulo, Rio de Janeiro, né? É um canal bem evoluído O que acontece é o seguinte A TIM aqui na região, ela tem a cobertura aqui quase em toda a região Agrécio É, tinha uma loja em Santo Antônio, a loja em Santo Antônio fechou Então o pessoal vinha pra Nova Cruz O pessoal de São Antônio tava vindo pra Nova Cruz A loja de Nova Cruz fechou Aí como eu já trabalho com o celular, muita gente perguntando, né? Rapaz, e agora? Pra resgatar um chip, pra fazer um plano, pra imprimir uma fatura Tudo tinha que resolver em Natal Então corri atrás Graças a Deus deu certo Consegui a revenda, a franquia E acharam por melhor colocar aqui em Nova Cruz, né? Mas aí a loja Ricardo Céu de Santo Antônio vai fazer o mesmo serviço que faz aqui em Nova Cruz O pessoal que tiver precisando fazer resgate de chip Quiser fazer plano Quiser imprimir fatura atrasada Quiser mudar de titularidade Tudo isso a gente vai fazer na loja de Santo Antônio também E aqui na loja de Nova Cruz É como se aqui fosse uma matriz e lá uma filial Justamente, justamente Tanto vai atender também Ricardo Céu lá embaixo Acho que também tem ali na... perto da 15 de novembro, ali perto do Seu Abílio Tem outra loja Ricardo Céu lá Então são três lojas Ricardo Céu Sendo a matriz Tim aqui em cima Em Nova Cruz, aqui próximo ao hospital Bem fácil o acesso, no centro da cidade Fica pertinho da feira Tudo é perto aqui Supermercado, hospital Tudo aqui vai ter aqui pertinho Então vem pra cá, vem pra Tim Que a gente tá fazendo tudo Vamos conhecer a loja nesse exato momento Mais uma vez eu agradeço a sua audiência Você que tem estado conosco todos os dias Através da Caravana da Solidariedade Como meu amigo Ricardo Então, se você precisa comprar um chip Fazer um plano Portabilidade Vem aqui, procura a loja da Tim Faz contato Está aqui na legenda o telefone Não fica parado, ok? A loja hoje em dia tá oferecendo Imprimição de faturas Troca de chip Certo? Plano controle Você quer o desconto Celular novo Negociação de débito Pós-pré e pessoa física Jurídica, ativação Troca de planos Dúvidas e reclamações Tudo isso a gente tá oferecendo aqui na loja Você achou disso aqui, Camille? Ah, eu achei bem interessante Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite De vir aqui representar E mostrar um pouquinho pra Nova Cruz Da nova loja que tem aqui na cidade E eu achei bem interessante Porque antes que a gente tinha que resolver Algumas pendências A gente tinha que se locomover até a capital E tendo aqui na cidade facilita muito pra gente Que utiliza a operadora Que vem aqui na loja E tem todo esse acesso Já diretamente da nossa cidade Então você indica a loja Tim Pra toda a região agreste? Com certeza, né? A loja aparece aí Muitos serviços pra vocês Com certeza aqui Com extrema qualidade E sempre padrão Tim Carina, fala pra gente O que é que essa loja tem a oferecer Pro nosso público aqui da Nordeste TV Bom dia, pessoal Primeiramente, né? Pessoal, hoje estamos inaugurando a loja Tim Como o Marcos já tinha falado A loja Tim tinha fechado aqui na região A gente não tinha O pessoal tinha que se deslocar pra capital, né? Pra fazer alguma coisa que precisasse da Tim Então hoje a gente está inaugurando E vamos trazer muitos benefícios Como minha amiga Antônia também já tinha falado Vamos fazer portabilidade, controle E assistência técnica, Ricardo do Céu Continuará funcionando aqui também Tem um lanchezinho Se você correr ainda Pega uma rapadura aqui Tem rapadura aí, cara? Tem sim Tem bolo, tem pastel, tem coxinha Aqui ninguém morre de fome, não Então, gente Faz carreira pra cá Ricardo é conhecido em toda a região Principalmente em Santo Antônio de Salto da Onça Teremos uma filial, né? Ali em Santo Antônio Está funcionando assistência técnica Aqui na loja também Aqui na loja da Tim Vai funcionar Ricardo do Céu Do mesmo jeito ainda A gente consertando o telefone aqui Em Nova Cruz E como eu falei Em Santo Antônio também O mesmo serviço da Tim E assistência tudo funcionando Só cabe a você Eu já estou colocando um chip aqui Cadê o meu? Já resolveu aqui o meu? Já resolveu? É Marca o ponto e já está na Tim, viu? Estamos na Tim Não tem como Tem que vir pra Tim Às vezes a gente viaja por aí E não tem a operadora que a gente está usando Mas a Tim, com certeza É a maior cobertura da região Nordeste Primeira bem organizada Bem centrada aqui na cidade Um responsável competente Com fé em Deus tem tudo pra dar certo E vai dar certo Porque quando se tem competência Se tem crescimento E aqui com fé em Deus A Tim vai fazer um bom trabalho aqui Através da pessoa de Ricardo aqui É Meu sobrinho, meu amigo, meu irmão E vai dar tudo certo E recomendo A todos os novacruzenses Que Que faça Que faça parte aqui Da Dessa loja Aqui que está Iniciando hoje Pra que Pra que Nova Cruz Leve uma boa imagem aqui Pra empresa Tim E obrigado E E bom sucesso Ricardo Aí na sua Na sua empeletada aqui Tá certo? Valeu gente Um abraço aí pra todos os novacruzenses Tamo junto Jardatim E Nova Cruz Vem pra cá Jardatim 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 Jardatim